A vaidade e seus labirintos 2 De um modo geral, eu sempre fui um pouco avesso a essa coisa de vaidade Porque a vaidade, em boa medida, tem a ver com cálculo, com a construção de uma imagem Com a construção da nossa própria imagem Acho que tem a ver um pouco com os medos Eu sempre tive mais medo de parecer falso, superficial, mentiroso Do que distraído, descuidado, relapso, feio Talvez seja aquela história bem pouco bela do feio, mas verdadeiro, do espontâneo Menos artifício e mais espontaneidade Claro, mas talvez isso também pode ser tudo uma grande ilusão da minha parte Autenticidade e espontaneidade em excesso podem despertar no outro repugnância É importante estar atento para as reações das outras pessoas E saber se estamos sendo agradáveis ou não E algumas pessoas conseguem ser muito estilosas, agradáveis, engraçadas Sendo espontâneas, autênticas, mas na medida certa E o que é a medida certa? Claro, isso vai variar um pouco de contexto para contexto De relacionamentos para relacionamentos, de interações para interações Pensar em contexto, analisar em contexto é fundamental Regras muito absolutas e que se valeriam muito gerais para todo e qualquer contexto Podem muitas vezes ser perigosas Assim é que muitas vezes se constroem dogmas Pelo menos é assim que me parece que as coisas muitas vezes começam Então, falta vaidade a quem se distrai A quem se descuida de alguns detalhes A vaidade mora nos detalhes Muitas pessoas chegam a ser obsessivas em relação a sua própria autoimagem E aí eu acho um pouco complicado Porque a pessoa passa a se tornar refém de cuidar o tempo todo De estar o tempo todo construindo, melhorando a sua própria imagem E ficar refém da própria autoimagem eu acho que tem um nome Narcisismo E para muitos é um caminho para uma certa desmedida Para uma direção que pode começar a interferir na saúde da pessoa E essas pessoas obcecadas pela sua própria autoimagem E preocupadas com cada detalhe que não pode sair do lugar E isso me soa um pouco como mesquinhez E aí parece imperar uma certa avareza Um certo pandurismo existencial nesse sentido Além do egocentrismo Consequência inevitável desse tipo de situação Assim o outro perde muito do seu valor E me parece que a capacidade de amar e de se dedicar ao outro Que é o que traduz o amor em boa medida Perde bastante espaço Se o sentido da vida da pessoa se resumir a cuidar da própria imagem Se resumir a ela mesma Eu acho que ela está se colocando num labirinto De uma vaidade, de um narcisismo perigoso E aí a pessoa, para os outros Para pessoas que a contemplam, admiram e a veneram Ela não perde a beleza Mas me parece que aí a vida perde a beleza O mito de Narciso talvez nos ajude a compreender um pouco melhor isso Mas acho que vou falar desse mito somente num próximo vídeo Nessa parte 2, nesses vídeos sobre a vaidade Eu quero me centrar bem especificamente na questão da vaidade E todo esse trabalho cuidadoso, calculado Com a própria autoimagem Me faz lembrar um pouco de uma frase De uma consideração que eu acho um pouco canalha Melhor do que ser bom é parecer bom Melhor do que ser honesto é parecer honesto Eis o caminho vicioso do cultivo exclusivo da aparência Talvez eu consiga compreender melhor esses meus temores Porque isso desemboca onde? Na má fé, no mau caratismo Isso eu acho extremamente feio e repugnante Que objetivo é esse que se resume a iludi-lo, de briar, enganar os outros Dominar os outros É eticamente reprovável Convenhamos Outra coisa que sempre me incomodou É esse cultivo das aparências Em detrimento da compreensão do mundo Das interações humanas Em detrimento da compreensão de si mesmo Cuidar tanto de tornar as coisas, principalmente no sentido até visual, belas E se esquecer de que é importante também compreender Sempre sentir isso como uma certa perda de tempo Claro, há todo o desfrute, todo o prazer Adivindo da beleza E como ela nos ajuda muitas vezes a continuar caminhando nesse mundo Porém, muitas pessoas abrem mão da própria saúde Para cuidar da aparência E onde eu consegui encontrar na minha vida Isso não quer dizer que sirva para a vida de outras pessoas Eu estou falando de uma coisa bem pessoal mesmo Na minha própria vida E onde eu consegui encontrar na minha vida Essa conciliação entre compreensão e o cultivo da beleza Na poesia Sim, eu acho que a poesia é um excelente modo De se produzir beleza e compreensão simultaneamente Quantas vezes escrevendo eu conseguia entender melhor o que eu estava sentindo Entender melhor o mundo que me cercava Entender melhor as interações com os outros e com esse mundo E aí logo nos vem à memória a conhecida máxima de Simone de Beauvoir De que escrever é desvendar o mundo Sim, e conversar também é Ler também é Experimentar interações as mais variadas e profundas Com outras pessoas e com o próprio mundo Ou seja, toda a experiência estética faz parte disso E não é, obviamente, a poesia que vai se colocar acima disso tudo Eu estou só aqui falando de uma experiência minha De como eu adentrei a questão das experiências estéticas Essa experiência de cultivo de relações as mais variadas com o mundo E de experimentação de novas sensações Novas perspectivas Novos ângulos para se observar a realidade Novas e inusitadas possibilidades de expressão E tudo isso diz respeito ao cultivo das expressões Ao cultivo da beleza Diz respeito à experiência estética A qual é primeira, original e fundante da nossa relação com o mundo E com nós mesmos E para fechar esse vídeo, fica um pouco aí de uma impressão meio insólita Que eu sempre tive De uma certa expectativa um pouco insólita em relação à aparência física pessoal Sempre achei interessante a possibilidade de ter uma aparência mais arrojada Mas nunca tive muita coragem para isso Como assim? Se eu pudesse, eu acho que eu teria uma aparência mais punk Cabelo colorido, muitas tatuagens e piercings Um visual que muitas vezes eu concebo como mais agressivo Contudo, eu nunca achei que esse tipo de visual De alguma forma, combinasse com a minha fragilidade Com o meu lado frágil Eu sempre pensava mais ou menos assim Ah, ok, eu estou com essa roupa agora Esse visual mais arrojado Mas isso combina comigo chorando E se não combinasse comigo chorando Não servia Mas o tempo passou Eu acho que isso ficou para trás Deixei isso para lá E hoje eu estou muito bem adaptado Muito bem acomodado Como sempre estive Na minha própria autoimagem física É um pouco aquela história Estou confortável assim Não preciso mais do que isso Bom, é isso meus amigos O próximo vídeo continuará mais ou menos essa temática Só que eu vou centrar mais fogo Na questão do orgulho, narcisismo e egoísmo Obrigado, até a próxima